A equipe de The Chosen dos Estados Unidos está em terras brasileiras especialmente para divulgar a série no nosso país que já é o maior público atualmente. Para isso estão realizando um coquetel, um evento aqui na Barra da Tijuca do Rio de Janeiro reunindo executivos, cantores, artistas. O Pleno News está bem aqui para saber mais sobre a produção dessa série que tem conquistado o coração dos brasileiros e conta a história de Jesus sob a ótica dos discípulos. O Brasil tem sido, depois dos Estados Unidos, o principal território para qualquer filme cristão. É interessante que no caso do The Chosen, quando a gente estava ali no pico da campanha, de Páscoa e tal, a gente chegou a ter o dobro de brasileiros assistindo do que os Estados Unidos. Então a gente vê como o Brasil é aquele que abraça, o que eu falo para eles, o brasileiro abraça, adora audiovisual, a gente vê o histórico de filmes e a ideia de trazê-los é que eles vejam, com os olhos deles, o que a gente faz. O coquetel com os executivos da série contou com a exibição de um episódio de The Chosen e painel de perguntas e respostas. Entre os presentes estavam o CEO da série, Daryl Weaves, e o cofundador da Angel Studios, Jeffrey Horman. Em meio aos convidados, nomes do gospel, como os pastores Josué Valandro e Leia Mendonça, as cantoras Midian Lima, Manu Paiva, Michele Nascimento e Cristina Mel, e atores como Fernando Sampaio, Rayane Moraes, Brenda Haddad e Victor Pecoraro. São produções que estão crescendo muito e a palavra de Deus tem que ser levada no mundo todo e a gente leva a palavra, não leva uma religião e só faz bem, né? A palavra de Deus faz mal para alguém e não faz. Então é importante e tem que ser realmente ramificado isso. A terceira temporada estreia no fim do ano e mostrará o momento em que Jesus envia os discípulos de dois em dois para fazer o que ele ensinou. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o cinema, a música, a arte, tem uma facilidade muito grande de penetrar no coração, penetrar o coração e a mente. Então, filme é tudo que a gente gosta.